Nós voltamos agora com prestação de serviço. No Gazap você manda algum vídeo contando um problema aí da sua região que nós mostramos aqui no Gazeta News. Hoje a denúncia é a falta de acessibilidade para cadeirantes no metrô de São Paulo. O sufoco que a gente vai mostrar agora aconteceu na linha 1 azul do metrô, na Estação Luz, uma das mais movimentadas aqui da capital. O Paulo Sérgio da Silva é cadeirante há oito anos. Nesse vídeo ele estava indo para uma consulta médica. O Paulo precisou da ajuda de vários homens, também passageiros do metrô, para conseguir descer as escadas. Depois foi a vez da escada rolante. No total foram mais de dois minutos para ele conseguir descer e chegar até a área de embarque do metrô. Se você também tiver uma denúncia grave e quiser cobrar as autoridades, faça um vídeo e mande aqui pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. Só não se esqueça de fazer a gravação com o celular assim, deitado. Se tiver ainda qualquer dúvida de como fazer o vídeo, acesse nosso site porque lá tem todas as dicas. Então, participe! Olha, em nota, a companhia de metrô respondeu que todas as estações são acessíveis e essas pessoas dispõem de uma equipe para quem auxiliar quem precisa.